Como chegar numa mulher sentada? Sim, ela tá sentada numa cadeira, numa mesa, no parque. Como chegar nela? Vou te ensinar um jeito simples e criativo de chegar numa mulher pra que se torne uma abordagem descontraída, ela seja receptiva contigo e te ache um cara divertido. Quando a mulher acha um cara divertido numa abordagem, dificilmente ela vai te dar um fora. Ou ela pode ser muito educada e falando que ah, eu tô esperando meu namorado. Mas a primeira regra é nunca chegue numa mulher sentada e pergunte está esperando o namorado? Porque isso cria a possibilidade de ela criar objeção por um cara que ela mal conhece. Não, chegue de uma forma divertida porque quando você mexe com as emoções dela e ela começa a se divertir, ela não vai te dizer que ela tem namorado porque ela não quer perder, ela quer conhecer mais sobre você. Ela quer saber quem é esse cara legal que tá abordando ele. Eu quero conversar mais com ele, sabe? Então, uma das abordagens, por exemplo, que eu uso é o cheguei pro nosso encontro. Por que isso é interessante? Eu vou te mostrar uma abordagem minha, inclusive, que eu abordo uma mulher e uso essa abordagem pra você ver. Então, quando eu chego na mulher e cheguei pro nosso encontro, a primeira regra é acreditar que parece que realmente tá atrasado pro encontro. Por quê? Porque quando você chega na ela e fala tô atrasado pro nosso encontro, ela pensa oi ou acha engraçado. Porque só um cara usado faz isso, só que você precisa brincar com a situação, sabe? Ou seja, cheguei atrasado pro nosso encontro. Ah, é? Ela vai rir alguma coisa. E aí você pode continuar a conversa criando uma potética situação que você já tinha conversado. E aí tu começa. Como eu te disse, né? Na nossa última conversa, eu estava construindo uma máquina do tempo, mas não deu certo ainda não. Eu acho que a nossa viagem pro futuro vai ter que demorar um pouquinho. Não tem problema, tu não tá chateada comigo, né? Tipo, brinca com ela. Como se você estivesse falando sobre uma coisa totalmente inusitada e aleatória pra tornar a conversa mais divertida. E daí a partir daí você pode falar Tá, mas me diz uma coisa. Como você se imagina no futuro? Você acha que você deve estar num emprego muito fodão? Tá rica? Como é que é? É porque a gente vai se conhecendo, vai conhecer você no futuro, né? Ou, por exemplo, você pode falar pra lá, então, lembra que eu tô reservando nossa ida pra Dubai, né? Ainda não comprei as passagens. Então, eu vim aqui se encontrar hoje contigo. A gente marcou, né? Pra gente resolver a nossa viagem pra Dubai. Tipo, brincar com ela, entendeu? Com as situações que vocês já estavam conversando e planejando. Essa é a primeira alternativa. Dá uma olhada como eu cheguei na mulher e como eu desenvolvi a conversa nessa abordagem. Oi, tudo bom? Oi. Com licença, eu cheguei pro nosso encontro. Tá. Ah, agora, ainda bem que você chegou de cedo. Como é teu nome? Meu nome. Bem simpático. Você está esperando alguém? Tô. E seu namorado? Não, meu amigo. Foi dar uma mijada. Prazer, meu nome é Diego. Tive que ter uma atitude de vir aqui falar contigo. Eu te achei super estilosinha. Estilosinha? Eu tô estragadaça. Não tá estragadaça. Não tá estragadaça. É uma chuva. Mas essa chuva vai passar ou não? Já passou, já. Ah, é porque eu não sou de São Paulo. Eu vou entrar agora. Eu gosto de tomar cerveja. De lei, né? E seu amigo teu é apaixonado por você? Acredito que não. Ah, então tá tudo legal, né? Porque de repente a gente chega aqui e se sente incomodado. Eu tô estragando. É de onde? Serenópolis. Dorianópolis. Você vai abandonar sua cidade pra vir pra cá? Você é louco. Eu adoro São Paulo. Eu vim lá e só trabalho. São Paulo é maravilhoso. Você faz o quê? Eu trabalho com desenvolvimento pessoal. Eu vim gravar um vídeo pro YouTube hoje. Um vídeo? Sobre? Sobre interações sociais. Tipo, não tem... É exatamente isso que eu tô fazendo agora. Eu ia fazer um vídeo. Por isso que eu vim falar contigo. Eu vou fazer um vídeo. Não tem lugares pra conhecer pessoas interessantes. Não, não tem. Não tem. Basta ter pessoas. Exatamente. Tipo, o que eu vou falar no vídeo é basicamente isso. Às vezes tu encontra uma pessoa na padaria, no metrô. Pode ser a mulher da tua vida. O homem da tua vida. E você deixar passar batida porque é um desconhecido. Exatamente. Ok, gostei. É o soquinho, pô. Ah, o soquinho. É boa. E eu falei. Se a gente não tem uma iniciativa... Eu sou daquela seguinte frase que eu vi uma vez que mudou uma forma de pensar totalmente. Que é uma frase do efeito borboleta. Que diz a batiaza de uma borboleta pode causar um tufão do outro lado do mundo. Então, uma ação que tu faz aqui que tá mudando a forma de viver o mundo? É a história do ser humano. A história do ser humano? É ação e reação. Tu faz o quê? Tu faz sua cidade? Não, eu vou prestar pra história agora. História? Mas eu já não faço. Gostou de mitologia? Oi? Gostou de mitologia? Não. Gosto de sociedade. Nossa, não acredito. Primeiro você que gosta de fazer história que não gosta de mitologia. Eu gosto de mitologia, mas não foi isso que me despertou interesse por história, não. O que foi? Foi a sociedade mesmo. Sério? É o valor, né? E isso que eu tô fazendo pra ti é muito estranho estar te conhecendo no instante da mente? Eu não acho estranho. Bom, essa abordagem causou um momento descontraído e ela deu risada, certo? Bom, durante a conversa é aí que eu pergunto pra ela. Ah, outra coisa. Você tá esperando tua amiga? Eu sempre pergunto. Você tá esperando tua amiga? Você vai no shopping? Você vai assistir um sinal? Por quê? Porque eu não quero fazer ela me responder que você tá pensando esperando o namorado. Porque quando a mulher tá esperando o namorado ela vai dizer. Então eu posso perguntar. Você tá esperando tua amiga? será que ela não vai achar o chato de estar roubando a sua atenção, não? Ela provavelmente se estiver com o namorado ela vai falar. Eu estou esperando o namorado. Aí você pode falar. Poxa, então é melhor eu ir, né? Porque vai que ele aí tem ciúme. Ou se ela falar. Estou esperando um amigo? Continua ali. Que foi o meu caso. Quanto mais seguro, confiante e um cara da hora você for mais a pessoa que chegar ali vai se comportar como uma pessoa que ela vai te olhar e falar. Pô, não vai ser mal educada. A não ser que seja um cara que gosta dela. Mas não é problema seu. Então, quando o amigo dela por exemplo chegou eu tentei ser o máximo amigável com o amigo dela. Oi, cara. Tudo bem? Comecei a conversar perguntar sobre o amigo dela para que o amigo dela também fique numa vibe totalmente tranquila não seja ameaçadora e tá conversando ali com ela ali. Porque na cabeça do amigo dela ele não sabe que você conhece ela. Quando um cara chega no ambiente por exemplo a minha amiga tá me esperando cheguei ali tem um cara conversando com ela na minha cabeça eu vou pensar é amigo dela ela conhece pra estar sentado do lado dela. Aí você pode até se divertir. Não, a gente se conheceu agora. Né? E tipo rindo sempre sorrindo pra que pareça que o clima seja tranquilo e agradável. Dá uma olhada como aconteceu essa abordagem com o amigo dela chegou como eu me comportei com uma postura confiante como um cara realmente que tá tranquilo quanto mais tranquilo você for mais ela vai se atrair pela forma como você se porta porque toda mulher que é um homem confiante é tranquilo não que é um homem seguro porque não faz sentido você ter chegado de uma forma totalmente confiante e de repente se sentir ameaçado só porque o amigo dela tá do lado. Entende? Apertou de mão firme e aí cara, tudo bom? Como é que você tá? Você é amigo, você é um amigo há muito tempo e começa a dialogar com os dois entende? Dá uma olhada. Porque a cidade é marginalidade pura aqui, entendeu? Opa, cara tudo bom? Qual o nome? Tudo bom? Esse é o Diego Eu conheço ele agora É, eu conheço ele agora ressuscitadamente Ele é de Floripa Sério? Sério Se eu fosse Floripa, não Foi? Tenho Floripa, já? Eu já fui Tenho vontade de conhecer Você não tem sotaque? Não tenho? Não Sério? Não tem? Não, você não tem Nossa, eu nem ia perceber Eu acho que eu não tô usando muito o Tu ainda Não Eu vou começar a usar o Tu Tais, aí É Só preciso prestar primeiro, né? Ah, prestar primeiro Tu faz? Pode dar alguma coisa? Faz o quê? Faz o que? Propaganda Tá gostando? Tô, já tô no terceiro ano É do que da área criativa, então? É, da área criativa Produção Gosto de fazer tudo, cara Mas o Tu O que realmente fez tu ir pra publicidade? Livro bom? A Revolução dos Bixos Qual é? Qual é? Então, vocês são amigos bem... Três salvas Meu, a gente... Três, eu tava na oitava série Vocês tavam no terceiro A gente se conheceu no colégio Eu conheci ele, eu tava, sei lá Na quinta, sexta série E ele tava quase entrando no ensino médio Desde aí a gente não perdeu contato Olha, que massa, cara É que era um grupo É, o meu pai, cada um foi Aí a gente fez Sobrou os sobreviventes ali Sim, sim, sobre o que se entende mesmo Ah, o que se entende Ah, o que se perdeu Se perderam Mudaram de cidade Não, nem isso Tipo, ó Ah, perderam mesmo Tudo retardado Então, tem como, né? O pessoal tá meio bobo Queria ter essa experiência mais Como assim? Tipo, é difícil Tipo, ó O pessoal começa a separar Aí um começa a namorar Outro começa a mudar de cidade Aí eu trampo Chegou uma hora que eu É porque, às vezes, quando tu quer Correr atrás dos teus sonhos Tem que abrir a mão de algumas coisas Sim, porque Ah, com certeza Faz parte Eu tive que mudar de cidade Falei Quer saber? Vou pra São Paulo e pronto Você veio pra cá por quê? Tipo, deu vontade Não, porque eu quero correr atrás dos meus sonhos mesmo É uma empresa Eu gosto daqui porque tem uma diversidade maior Todo mundo que vem pra cá gosta Eu conheço um amigo meu Que veio do Ceará E tá aqui apaixonado Eu vou fazer o seguinte Eu vou anotar o teu número Eu também que tu mora aqui perto O nosso segundo encontro será nesse encontro legal Eu tenho que descobrir os lugares legais aqui Tem muita coisa legal pra ti Chegando em casa eu converso Não sei, vou dar uma volta e depois eu vou Tá bom? Beijo, tchau Aqui tem um nove na frente Lá no Florianópolis não tem ainda Não? Não Aqui já é avançado Aqui já é avançado, né? Brincadeiro Vamos? Vamos lá A gente vai indo Vamos lá Pessoal, prazer em conhecer você Tchau Tchau Bom, você viu que ali durante a conversa Eu fui conversando de forma tranquila com eles Só que outro tipo de abordagem que você pode fazer, por exemplo É abordar ela e falar assim pra ela Poxa, finalmente eu te encontrei Meu Deus, ela fala Como assim? Cara, eu tive que vir do futuro te avisar uma coisa importante A gente se conheceu no futuro Eu tenho uma máquina do tempo, na verdade, né? Eu não te contei no futuro, mas eu tô te contando agora Você é uma máquina do tempo Eu tive que te avisar Não casa com o Rogério Não casa Porque no futuro tu descobre que ele é banguela Que ele tava usando dentadura Então eu vim aqui Aí tu pode falar pra ela Não, tô brincando, tá? Tô vim aqui conversar contigo Porque eu te achei, né? Sei lá, elegante Interessante Uma postura legal E eu falei Tem que ir lá conversar com ela Conhecer ela E eu pensei Vou tentar falar alguma coisa criativa Pra descontroir o ambiente E não chegar daquela forma Oi, tudo bem? Você é bonito e tal Porque beleza é uma coisa muito comum E eu queria te conhecer um pouco melhor Pronto Tá? Muitas abordagens Pode ser que a mulher Fique sem entender Fique tipo Hã? Sabe aquela mulher meio sem sal Tipo Aí você vai e explica Não, tô brincando, tá? Ou às vezes se ela ri Você continua a conversa A brincadeira E aí você fala Não, tô brincando, né? Na verdade eu não tô brincando Será que eu tô? E agora? E aí tipo Continua a conversa Sendo divertido ou não Você explica Que foi uma forma criativa Que você pensou rápido Pra chegar nela Porque mulheres gostam de homens criativos Então O fato de você ter sido original E sair Da Da questão da maioria dos caras De como eles abordam a mulher Isso já te eleva Né? Num patamar diferente dos outros Tá? Então Um cara confiante e tranquilo Passa segurança pra mulher Principalmente pra um cara Que chega de uma forma Não muito invasiva Entende? Então Aprende a chegar na mulher E se você não sabe o que falar depois Beleza, Diego Brinquei com ela ali Mas e depois? E depois? Como é que eu continuo a conversa? Calma meu pobre gafanhoto Calma Eu te ensinei aqui Como chegar de uma forma Tranquila e fácil Numa mulher que tá sentada Mas eu tenho um livro meu Chamado de Manual do Homem de Lábia Nesse livro Eu instruo Cada homem que adquire ele Já estamos Já passou de 10 mil Compradores já De todos os meus cursos online É No canal do canal de homens Né? Eu explico Quais são as técnicas Às vezes as conversas mais eficazes Que faz uma mulher Não parar de falar Então como é que eu faço Pra conversar com a mulher E nunca faltar assunto com ela Aí eu instruo isso Dentro do meu livro Que é o Manual do Homem de Lábia Que é um livro digital Que você pode ler no seu computador No seu celular Né? No tablet Você vai sendo instruído Com técnicas de conversação Então eu explico Ficou sem assunto Usa essa técnica aqui Que ela vai Começar a responder Um monte de coisa Tá? Então se você tem problemas De conversa Quer aprender a conversar Com a mulher Ser um cara realmente Bom de Lábia E ter conversas Como essas que eu tô vendo Porque uma coisa é eu falar Na teoria Outra coisa é eu mostrar Na prática Você quer realmente Desenvolver uma conversa Com a mulher interessante E ser o cara Que tem conversa Todo mundo conversa contigo E acha tu um homem Bom de papo Clica na descrição do vídeo agora Ali na descrição do vídeo Tem o link Clicando ali Você vai ser direcionado Para uma página E poder adquirir O livro digital Ou também Ali nos comentários Comenta ali O que você achou Dessa abordagem Qual o tipo de abordagem Que você quer ver Nos nossos próximos vídeos Se você quer ver Por exemplo Eu quero ver tu beijando Uma mulher Na abordagem Eu mostro vídeos meus Inéditos De abordagem de beijo Mas pra isso Tem que dar um like Chegando a 5 mil likes Eu boto aqui Uma abordagem minha Quando eu beijo De uma mulher na praia Beleza? E clica ali Se quiser aprender A se tornar um homem Bom de lábia Fica por aqui Aprende ali comigo E eu te garanto Que você vai mudar Todo o aspecto De conversação Da tua vida com mulheres Até o próximo vídeo